Se é pra sofrer, vem com o Garcia, vem Tão cheia de certezas, você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida, ficando por ficar E não sabia que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você, eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse, ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa E agora tá aqui Mas fiquei sem você, eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse, ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não sobrou nada Não sobrou nada Não sobrou nada Não sobrou nada